Olá, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal. Depois que eu gravar a música toda, eu vou falar para você como é que você toca ela. Vou te mostrar os acordes devagarzinho para você também poder tocar. Hoje eu vou tocar uma música do Marquinhos Gomes, Ele Não Desiste de Você. Vamos lá? Fica ligado aí. É assim, ó. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. O tom é dó maior. Dó. Mas antes de eu passar os acordes, eu quero fazer um pedido para você. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Tá? Se inscreva aí. Se inscreva para quando eu botar os vídeos, as músicas, você está ligado aí. E também curta, compartilhe, comenta. Estou ficando muito feliz com o pessoal que tem comentado, que tem curtido. Música um pouco alta para o meu tom, mas eu cantei no tom original para poder passar o tom original para vocês. Geralmente, eu baixo um tom e canto para ficar na minha região vocal. Mas não preste atenção no que está alto para eu cantar. Eu cantei no tom original para que você venha tirar no tom original. Primeiro acorde é o dó maior. Você pode fazer esse dózão. Esse aqui é para você quem é iniciante. O dó aqui, né? O dó. Não importa quem você é. Daqui você já tira esse dedo aqui. Já faz um Mi menor. Segura a casa. Não importa o que você fez. Fá. Fá menor. Jesus conhece o teu inter sol. Pior também. Dó. Quantas vezes você caiu. Mi menor. Tentando acertar. É o Fá. Fá menor. Dó. Mas a tristeza e o desespero. Sol com o sétimo. Te fizeram chorar. Dó. Não importa para onde. Mi menor. Se na escuridão da noite. Fá. Ele apaga o teu. Fá menor. E não desiste. Aí faz o Sol. Dó. Ele não desiste de você. E menor. Ele se importa. Fá. Ele compreende o teu caminhar. Fá menor. Sol com o sétimo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Entendeu? Então a sequência toda da música é essa. Para você que é iniciante. É claro que você que já sabe. Você vai fazer outros detalhes. Mas não fica preso nas coisas que você quer fazer. Além não. Faça o feijão com arroz. O feijão com arroz é gostoso e bem feito. Tente inventar. Faça direitinho o feijão com arroz. A batida. É só essa aqui. A batida é essa aqui. Dessa música. Ó. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu. Tentando acertar. Olha aí na cara. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi. Se não é escuro. Uma coisa aqui. Você que ainda tem dificuldade de fazer esse sol com o sétimo aqui. Ó. 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 Pode fazer na terceira casa aqui. Terceira casa. Você faz o Mi menor aqui. O Fá. 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 Tá bom? Então tá aí. Fá. 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 Fá.